Acho que um dos momentos da temporada, Gabo, vai ser a vitória do Mark Marques, depois de tudo que ele passou, de volta para a Saxer Ring, uma pista em que ele tem um domínio... Dá para dizer que a gente nunca viu alguém dominar tanto uma pista em nenhuma categoria, porque é um domínio de dígitos duplos e que vai continuar por muito tempo. E o Marques simplesmente ganhou Saxer Ring como se nada tivesse acontecido no último ano. É, com certeza uma das vitórias mais importantes da carreira do Marques por todo o contexto, e até o contexto do retorno dele, que ele estava sofrendo dificuldades, caiu em três corridas consecutivas, e de repente surge uma pista na qual ele é especialista, na qual se encaixa completamente com o estilo dele, o Marques é um piloto canhoto, de esquerda. Enfim, a pista se encaixa muito bem nele e foi talvez a forma mais apropriada que ele tinha para poder voltar a performar bem e virar o cara, virar o Marques de antes, que acho que estava faltando um pouco para ele, então vai ser importante para ele recuperar moral e tudo mais. Fez uma corrida muito boa, largou de quinto e pulou para o segundo rapidamente, depois tirou o Alexis Pargaró da frente e ali, enfim, teve o Miguel Oliveira um pouco perto dele no fim, mas nada que realmente ameaçou o Marques durante a prova. Então é uma vitória importantíssima. Não acho que isso significa que o Marques necessariamente voltou, eu acho que é uma pista, é claro, que tinha uma característica que ajudava bastante ele, mas com certeza é um impulso de confiança para o Marques voltar a brigar lá para frente, voltar a ser uma presença para o pódio, que brigue por vitórias e que não fique na décima posição com constância. Então com certeza um momento muito especial na carreira do Marques. Pois é, Vitor, um grande momento, uma vitória espetacular do Marques. Queria que você falasse disso e aproveitasse o gancho dado por Galbo Carvalho. O Marques voltou? Eu acho que dizer que ele voltou é muito forte, porque se a gente fala que ele voltou, a expectativa vai ser que ele vença em A, sem vença, vir um vencedor assíduo do campeonato. E eu acho que ainda não é o caso. Mas certamente ele traz um alívio, ele sente esse alívio também, porque a gente imaginava que ele ia voltar a vencer, mas não sabia quando. E ele vencer tão cedo, tão próximo do retorno, não é só a sexta corrida dele depois de voltar ao MotoGP, é um alívio porque mostra que ele pode sim voltar a ser aquele piloto que briga para o campeonato. Ele pode sim voltar a ser, de certa forma, o velho, o Marques. Eu ainda não acho que ele voltou, mas eu acho que ele está em processo de voltar. Eu acho também que ele precisa, quer dizer, eu imagino que isso esteja acontecendo, mas precisa controlar um pouco a expectativa no sentido de não achar que dá para sair brigando por título esse ano, porque esse ano o bonde já passou. Então, o foco esse ano tem que ser muito mais em encontrar a velocidade, se readaptar, quando possível fazer pódio, vencer, mais vezes talvez, e, principalmente, acima de tudo, evitar acidentes mais sérios, porque ia ser realmente uma lástima se, agora que o Marques está voltando, ele sofresse um acidente sério de novo e voltasse a estar caselo. Mas é inerável, o futuro volta a ser brigante com o Marques, e brigante de uma forma que não era desde o acidente. Eu sinto que esse é um capítulo muito especial, não só da história do Marques, como também da história da Mato GP, porque o Marques, daqui uns anos, ele vai sim ser lembrado como o piloto que definiu essa era atual, independente de agora, a gente está vendo gente como o Quartararo, indo melhor, e falar sobre, sei lá, o Marques, lesionando um braço de uma forma muito cega, passando um ano fora e voltando para vencer a corrida, é um momento realmente muito especial da carreira dele, é um momento que, assim, daqui a alguns anos, talvez seja lembrado como uma corrida realmente clássica da Mato GP, porque é daquelas coisas que a gente torce para acontecer, aquelas histórias muito legais que a gente quer que aconteça, mas nem sempre o esporte proporciona, muitas vezes acaba ficando só na imaginação. E que bom ver que o Marques é um cara ainda vencedor, um cara que pode ir lá na Mato GP, claro, numa pista que favorece ele, mas ainda ir lá e vencer e andar no mais alto nível. Obrigado. 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 Obrigado.